Bom dia! Hoje são 18 de fevereiro de 2023, sábado. Estou aqui na pousada do Rio Quente, mais especificamente no Hot Park. O Hot Park é interligado ao Resolve, a pousada do Rio Quente. Então, o Hot Park é um gigante, é um parque aquático gigante, não há como mostrá-lo em um dia só. Então, hoje eu vou mostrar apenas aqui a parte das boias, a parte das boias. O Hot Park, já disse, é interligado ao Resolve, Quente Resolve, que é a pousada do Rio Quente, interligado. E vou mostrar aqui as boias, né? Como é que isso aqui funciona. Vou entrar aqui, vou subir numa boia dessas aqui e vou fazer a filmagem. Certinho? Então vamos lá. Veja aí, ó. Aqui é um dos maiores parques aquáticos da Terra, hein? Não é só do Brasil não, da Terra. Aqui, ó. Pousada do Rio Quente, o Hot Park, juntamente com o Quente Resolve. São interligados. Ali, pega uma boia ali, ó. E você é levado pelas águas, a força das águas. E tudo água quente. Aí está aqui a maravilha deste parque aquático aqui, ó. Tudo água quente, ó. Então eu vou subir ali em uma boia e vou fazer aqui, filmar o trajeto. Certinho? Para que vocês aí tenham uma ideia, ó. O Hot Park, juntamente com o Quente Resolve, a pousada do Rio Quente, popularmente dita, fica a 27 quilômetros, apenas 27, 27 quilômetros da cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás. Aqui é um parque aquático com muitas variedades. Hoje vou mostrar apenas aqui, ó. Porque é muito grande. É impossível, em um dia só, fazer aqui uma matéria sobre a extensão do Hot Park e do Quente Resolve. A pousada do Rio Quente. Então eu vou subir aqui em uma boia. Eu subo sozinho. Agora hoje eu estou com a câmera aqui e vou pedir ajuda aí a um cabra. E vamos fazer aqui o trajeto, ó. As pessoas aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Aqui é uma maravilha. Tudo aqui é água quente, ó. O cabra ali tomando banho, ó. Tudo aqui é água quente. Nada água fria aqui. Olha aí. Então eu vou aqui. Vou subir aqui em uma boia e a água vai me levar. E eu faço aqui um trajeto. Entendeu? Um círculo aqui, ó. Sou levado, eu na boia, sou levado pelas águas. Tudo água quente. Tudo água quente. Então vamos lá. Vou pedir aqui ajuda. Estou com a câmera, para não molhar a câmera aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou pegar uma boia. Calma aqui, ó. Calma aqui, ó. ligado à pousada do Rio Quente. Para ter acesso à pousada do Rio Quente, só há apenas sócios ou pagando o ingresso aqui caro, que é 380 reais só para usar o parque, lá na pousada do Rio Quente. Aqui no resort, aqui no Hot Park, é aberto ao público. Você paga aqui 190 reais para usar o parque aquático aqui. 190 reais por dia, para usar o parque. Já na pousada, a parte reservada a hóspedes e sócios, lá é diferente. Se você quiser conhecer a pousada, você vai pagar 360 reais. Entendeu? Então olha aí que coisa linda aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. A paisagem ali. Aqui é o Nabóia. Olha aí. Olha aí que mais bonito. Olha aí. Tem uma queda de água boa. Olha aqui. Olha aí, ó. Como é bom aqui, ó. Água me levando, hein. Estou na boia, estou na boia. Olha aí o pessoal aí, ó. Aqui você vai ali, ó. Você chegou aqui, pega a boia que você quiser, ó. E vai passear. Aqui a correnteza é forte. Eu estou aqui na boia, sendo levado pelas águas. E tudo água quente, hein. Aqui é proibido falar em água fria. Água quente aqui da natureza. Caldas Novas, olha aí como é bonito. Caldas Novas é o maior parque termal de águas quentes da Terra. Nenhum país tem a quantidade de água quente quanto Caldas Novas. Olha aí que mais bonito, olha aí que mais bonito, ó. Muita água. Olha aí, ó. Estou aqui rodando, ó. Na boia. Olha aqui um pouco, ó. Olha aí, ó. Estou aqui, ó. Sofrendo aqui, ó. O sol maravilhoso. Na boia, com água quente aqui, ó. E o meu amigo Edson Martins, rapaz. O meu amigo Edson Martins numa boa. Lá em São Paulo. Em Rio Grande da Serra. Edson Martins lá dentro de casa. Com frio. Com frio absurdo que dói no osso. O Edson Martins numa boa. E eu aqui me lascando nessa água quente, ó. A mesma coisa aí, meu amigo Robson. Robson Seixas. Está nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos, Robson. Cercado de gelo. Quando vai entrar no carro para sair, tem que colocar correntes no pneu, nas rodas. O Robson Seixas, meu amigo, lá nos Estados Unidos. Ele numa boa lá, um frio lá, tudo gelo, neve. E eu aqui me lascando, rapaz. Essa água quente aqui, ó. Maravilhosa. Nesse paraíso aqui, ó. Eu me lascando. E o meu amigo Robson numa boa lá nos Estados Unidos. Sem sair de casa. Gelo. Aí, ó. Olha aí como é bonito. Mostra mais aqui um pouquinho, ó. Aqui eu estou fazendo um círculo. Aqui, ó. Um rapaz ali, ó. O Saba Vidas. Estou fazendo aqui um círculo, ó. Daqui a pouco ali eu vou passar por uma cascatinha, mas eu vou evitar a cascatinha agora. Estou aqui com a câmera. Tenho que evitar a cascatinha, ó. Olha aí. Estou rodando aqui, ó. A água me levando, ó. Água aqui me levando, ó. A cascatinha ali, ó. Ali é uma maravilha, ó. Só que eu não posso agora, né? Passar por ela lá, porque senão eu vou olhar a câmera. Então eu tenho que remar aqui, ó. Para sair de lá. Senão já era. Aqui. Aqui, ó. Vamos para cá. Vamos para cá. Aí. 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 Para cá. Saí daí. Olha a cascata aí, ó. Só que eu não posso agora pegar, ó. Só vamos olhar a câmera. Olha lá. Olha o meu bonito. Aqui é um túnel. Vou entrar aqui agora. Olha o túnel aqui. Vou entrar aqui, ó. Aqui. Vamos para cá. Aqui. 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 A água está me levando a água. Ó. Está me levando, ó. Aí, água. Vai me molhar aqui, rapaz. Olha isso. Aí, gente. Tudo está gostinho. Aí, passei aí, ó. Essa cascatinha é boa demais. Eu tive que evitar para não molhar a câmera, né? Olha aqui, ó. Aqui dentro, ó. Um túnel. E aqui é feito um círculo. Aqui é um círculo, ó. Sai lá na frente. Olha lá. As pessoas aqui na mão, ó. Então, aqui é o Watch Park. Que é um parque aquático. Distante da cidade de Caldas Novas. Apenas 27 quilômetros. 27. Dá para você ir até. Com bicicleta. Um instante. Olha aí. Aqui no túnel, as pessoas aí. Estou sendo levado pelas águas. Estou sendo levado pelas águas. E vamos sair ali, ó. Vamos sair ali, ó. Olha lá. Então, aqui, ó. Eu peguei esta boia em um ponto aqui do... Olha lá. Aqui, ó. Mais investimentos ali, ó. Olha lá. Ali, ó. E aí? Mas que é bom? É maravilha. E aí, ó. Sendo levado pelas águas. Eu peguei esta boia aqui. Eu peguei esta boia aqui lá na frente. Então, ó. Fiz um círculo. Mais um círculo, ó. Vou voltar ao ponto em que peguei a boia. Olha o mais bonito aqui. Então, aqui é uma das atrações do Hot Park. O Hot Park aqui interligado à pousada do Rio Quente, ó. A 27 quilômetros apenas de Caldas Novas, ó. Então, já estou chegando ali, ó. A um ponto onde eu peguei a boia, ó. Fiz aqui o círculo. Entendeu? Fiz aqui o círculo, ok? Peguei a boia ali, ó. Onde está aquele cara ali. Olha as boias ali, ó. Ali eu peguei a boia, ó. Fiz um círculo aqui, ó. A água me levanta. A água me levanta, ó. Entendeu? Entendeu? A água me levanta. Se eu quiser continuar na boia, eu continuo. Mas eu vou sair um pouquinho aqui. Porque já filmei o círculo completo, né? Aí, ó. E olha aí as pessoas aí chegando, ó. Olha aí as pessoas aí. Olha aí, aí. Aqui você pega a boia e aqui você retorna. Fazendo o círculo, ó. Sempre, ó. E aí, gente? Não é legal? Aí. Fazendo o círculo, ó. A água me levanta. Não sou eu, ninguém sai empurrando a boia, não. A força das águas daqui, ó. Sendo levado, ó. 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 E aí? O que vai acontecer ali, ó. Vai encerrar aqui. Aí. E aí? A boia me levanta, ó. A água. E aqui, ó. Olha que coisa linda aí, ó. Aí. Ó. Aqui agora eu vou descer. E aí? E aí? I, eu vou descer, ó. E aí? E aí? Obrigada. Obrigada. Obrigada, mãe. Vai vir aonde agora para a praia? Obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Eu vou embora, rapaz. Obrigada. Obrigada. Obrigada, irmã.